Música João do Brito, com o osciloscópio, é possível testar o pulso do bico em relação quando ele está castanhando? Então, eu consigo testar o pulso do bico, mas o pulso do bico não define para mim que o bico está ruim. Certo? O pulso do bico define para mim que a central está comandando o bico. Mas não dá para interpretar pelo pulso se, por exemplo, o bico tal, o bico 4 aqui, está castanhando. Não dá para identificar. O castanhado, a gente verifica pela vazão. Igual, eu expliquei antes. Pode ser motor, pode ser pressão e pode ser o bico. O bico, a gente leva para a máquina. A pressão, a gente pode medir aqui. E o motor, a gente mede a compressão. Beleza? É isso.